Dar conforto e proteção ao nosso animalzinho é dever de todo tutor, mas a escolha da casinha é uma dúvida que surge bastante aqui nas nossas redes sociais. Qual a melhor casinha, madeira ou plástico? Então fica ligado que hoje a gente vai deixar algumas dicas para te ajudar nessa escolha. Como a casinha de plástico? Sobre o material, hoje a maioria das casinhas de plásticos já possuem materiais atóxicos para os nossos pets. Mas esse tipo de casinha também tem as suas desvantagens, como por exemplo, tempo de duração quando expostas ao sol e à chuva. As casinhas de madeira têm a vantagem de serem mais firmes, resistentes e também elas podem ser mais silenciosas. Quando está muito calor, ela consegue ser um pouquinho mais fresca e quando está mais frio, ela aquece melhor o animalzinho. Apesar de poder ser mais confortável, a casinha de madeira tem algumas restrições. Muitas vezes elas são mais pesadas, então dificulta a movimentação. Em alguns casos também para limpeza, ela também não vai ter a praticidade como uma casinha de madeira. Mas existem diversas dicas que você pode usar para fazer a limpeza correta desse tipo de casinha. Com relação à duração, esse tipo de casinha precisa ser uma madeira tratada, ter uma pintura específica para que ela possa durar mais. Mas assim como a casinha de plástico, quando muito exposta ao sol e também à chuva, ela pode ter uma duração menor. Por isso que uma dica importante é que independente do tipo de casinha que você escolher para o seu pet, é importante que elas estejam acondicionadas em locais mais fechados para evitar esse acesso direto ao sol e à chuva. Até também para o conforto do seu pet. Assim ele não fica tão exposto à alta ou baixa temperatura. E você, qual tipo de casinha você optou aí para o seu pet? Deixa aqui nos comentários e assim a gente pode trazer mais dicas e mais informações para quem ainda está com essa dúvida. Gostou do nosso top dicas de hoje? Então deixa seu like, manda essa dica para alguém que você acha que vai ser interessante e fica ligado que logo mais a gente vai ter mais dicas para os nossos pets.